Um buraco no regulamento, um começo arrasador e um campeão inesperado. Ao final de 2008, a crise econômica global começou a afetar profundamente o mundo da Fórmula 1, e a Honda se viu obrigada a deixar a competição. O que começou com um fim triste se tornou uma das histórias mais espetaculares da categoria. Como equipe estreante, a Brown atropelou os adversários na primeira metade do calendário, bastando a ela administrar a vantagem para conquistar o título, e de quebra, fazer um piloto que estava praticamente desempregado ser campeão. Essa é a história da Brown GP. A equipe Honda estava com problemas em 2008. O modelo RA 108 tinha problemas aerodinâmicos graves. Se não bastasse isso, o motor também era problemático, ficando vários cavalos atrás das adversárias BMW, Renault, Ferrari, Mercedes e até mesmo da Toyota. O fraco desempenho do carro fez com que a equipe começasse a planejar o modelo de 2009 bastante cedo, pensando principalmente na mudança de regras propostas para o ano seguinte. A Fórmula 1 buscava aumentar a disputa entre os pilotos, que ficava substancialmente prejudicada pela forma na qual os carros eram projetados. Com uma avalanche de aletas, asas e flaps, os pilotos não conseguiam seguir os adversários de perto devido à turbulência causada pelos dispositivos. Para combater isso, uma série de providências foram tomadas, como o alargamento da asa frontal, o estreitamento da asa traseira, o banimento das aletas na maior parte da carenagem e a simplificação de algumas áreas, como o difusor. A equipe havia contratado Ross Brown, que havia saído da Ferrari após uma passagem bastante vitoriosa, enquanto Nick Fry permanecia como chefe da equipe. O RA 109 começou o seu desenvolvimento no início de 2008, e a pesquisa permaneceu ativa durante toda a temporada. Quando a equipe Honda anunciou a saída da categoria em dezembro, a equipe técnica permaneceu trabalhando no carro na expectativa de que o time seria salvo. A desculpa oferecida pela montadora era o fato de que a crise global estava afetando profundamente a empresa, que não conseguia manter mais a equipe de 700 funcionários de sua base em Brackley. Pelo time, os japoneses receberam ofertas de David Richards da ProDrive, do mexicano Carlos Slim e de Richard Branson da Virgin, mas nenhuma prosseguiu. Sem acordos formados e temendo o fechamento, Ross Brown decidiu dar um passo além e assumiu o time pelo valor simbólico de 1 libra. O movimento foi bastante arriscado. Isso significava de que ele deveria, de alguma forma, manter o funcionamento da base e o emprego de todos os funcionários sem o apoio dos japoneses. Com a saída da montadora, Brown tinha um turbilhão de problemas para resolver. O primeiro foi o motor. Com um orçamento extremamente enxuto, o britânico recebeu propostas de vários fabricantes, e no fim, os Mercedes foram os escolhidos. O motor FO108W se adaptou bem ao carro, restando à equipe técnica fazer algumas poucas alterações nos chassis para comportar o equipamento. Boatos surgiram colocando Bruno Senna em uma das vagas de pilotos graças principalmente aos patrocinadores, mas no fim, o time permaneceu com Jenson Button e Rubens Barrichello nos cockpits. Com a mudança de donos, a equipe precisou mudar de nome, e vários foram pensados. A volta do nome T-Hill foi considerada, bem como o nome Pure Racing. A segunda opção acabou bloqueada pela Mercedes, já que a junção dos nomes poderia indicar que o time era a equipe de trabalho dos alemães, o que não era verdade. Com o descarte do nome T-Hill, restou a Brown renomear o time com seu próprio nome, nascendo assim a Brown GP. Com a mudança de nome, donos e motores, a FIA entendeu que a equipe era uma entrada nova no grid, e por isso uma taxa de inscrição precisava ser cobrada. Para o alívio de Ross Brown, o vice-presidente da federação na época, Keith Hayes, decidiu por renunciar à taxa considerando a situação financeira. Os problemas com o financiamento também foram responsáveis pela não utilização do Kers em 2009, ainda que a Honda já tivesse desenvolvido um. Quando as equipes chegaram em Barcelona para as primeiras sessões de pré-temporada em março, tanto os jornalistas quanto os demais rivais logo desconfiaram do BGP-001. O carro branco com detalhes em preto e verde, quase fluorescente, iniciou os trabalhos com bastante força, fazendo tempos entre meio segundo e um segundo mais rápido do que os demais. Era de se esperar que a mudança nas regras mudasse um pouco a balança de poder no grid, mas a diferença era maior do que a esperada. Os bons resultados da Brown foram inicialmente interpretados como uma forma de atrair a atenção da imprensa e de quebra conseguir patrocinadores, o que fazia bastante sentido. Brown negava a hipótese, afirmando que aqueles eram os resultados reais da equipe, opinião sustentada pela dupla Barrichello e Button. A desconfiança começou a desaparecer na primeira etapa do ano, na Austrália. Nos treinos livres, a equipe estava entre os cinco primeiros. No qualifying, Button fez a pole position com Barrichello em segundo e, na corrida, Button não deu chance para absolutamente ninguém, vencendo de ponta a ponta. Barrichello largou mal e se envolveu em um acidente logo nas primeiras curvas, mas mesmo assim se recuperou e chegou em segundo. O resultado era muito impressionante. A última vez que uma equipe estreante havia feito uma dobradinha na estreia foi no GP da França de 1954, quando a Mercedes colocou Juan Manuel Fangio e Karl Kling nas primeiras posições. Algo estava acontecendo no BGP-001 e as equipes já tinham um culpado, o difusor. Durante a pré-temporada, a grande maioria dos times exibiu um difusor com um desenho bastante simples, seguindo as novas regras à risca. Brown, Williams e Toyota tiveram uma interpretação mais ousada. Em uma história já explicada aqui no canal, as três equipes encontraram uma brecha no regulamento e desenvolveram um chamado difusor duplo. Brown estava no grupo responsável pela formação das novas regras. E com o fechamento das equipes Honda e Super Aguri, uma grande quantidade de engenheiros estava livre no mercado para serem contratados. Entre eles estavam alguns que trabalhavam com Saneyuki Minegawa, que havia estudado o novo regulamento. Para o japonês, as regras não falavam nada sobre o uso de estruturas que pudessem encaminhar o ar para o difusor, ligando apenas para a altura da peça e planos interligados que formassem ela. A regra especificava até onde o difusor poderia se alongar verticalmente e horizontalmente, mas falava nada sobre o direcionamento do ar através do assoalho. Com essa ideia em mente, o restante da equipe técnica da Honda criou um difusor que se utilizava de degraus, assoalho e própria estrutura de choque traseira para canalizar o ar para a peça. Dessa forma, a efetividade do difusor aumentava consideravelmente, dando uma vantagem que era impossível com os difusores mais simples. Considerando o regulamento, bastava manter as três áreas separadas que não haveria problema. Após o resultado na Austrália, o restante do grid passou a criticar Brown, Williams e a Toyota, para quem sabe, banir a peça. Ao mesmo tempo, novas versões do difusor duplo eram pesquisadas pelos rivais, caso o banimento não fosse efetivado. O problema estava no projeto como um todo. Criar o difusor do zero e instalar nos carros não era algo tão simples, já que exigia tempo, dinheiro e adaptações em áreas críticas dos modelos para a coisa toda funcionar. Isso permitiu à equipe dominar a primeira metade do campeonato, com Button vencendo na Malásia, Bahrein, Espanha, Mônaco e Turquia. A vitória em Sepang fez da equipe a primeira estreante a vencer as duas primeiras provas desde a Alfa Romeo em 1950. Na Inglaterra, o equilíbrio de forças começou a mudar. Button terminou a prova em sexto e Barrichello chegou em terceiro, atrás novamente das Red Bulls. Na Alemanha, os pilotos voltaram a ter problemas com o aquecimento de pneus, que diminuía bastante o desempenho de Button e Barrichello. Somado a problemas técnicos e de estratégia, os dois terminaram em quinto e sexto. O desempenho piorou na Hungria, onde o britânico terminou em sétimo e o brasileiro em décimo, devido principalmente ao problema com a suspensão de Barrichello. Uma peça solta no carro do piloto causou o acidente de Felipe Massa, e por causa disso, todo o equipamento de ambos os carros precisou ser verificado várias vezes durante o final de semana. A essa altura do campeonato, os rivais já haviam desenvolvido as suas versões do difusor, e a distância entre a Brown e os rivais havia caído. No GP da Europa disputado em Valência, a Brown voltou a vencer, dessa vez com Barrichello. Aquela era a sua primeira vitória desde o GP da China de 2004, cinco anos antes. Button permaneceu com um desempenho abaixo do visto no começo do ano, terminando a prova em sétimo. Na Bélgica, os pontos voltaram a cair no bolso do brasileiro, enquanto Button abandonava ainda na primeira volta. A equipe voltou a mostrar força no GP da Itália. Em Monza, a equipe voltou a fazer dobradinha com Barrichello em primeiro. O resultado colocava o piloto brasileiro a apenas 14 pontos de distância do companheiro, mostrando que o campeonato seria disputado no fim pelos dois. Vettel aparecia em terceiro com 54 pontos, então a dupla da Brown não podia se dar ao luxo de perder pontos. Nos GPs de Singapur e Japão, a dupla voltou a ficar entre os oito primeiros, mantendo boa distância contra sua rival, Red Bull. Após a corrida disputada em Suzuka, a equipe de Ross Brown estava apenas meio ponto de conquistar o título. Barrichello estava com os mesmos 14 pontos de desvantagem, precisando de um bom resultado para segurar a luta pelo título. Button estava em uma situação mais simples. Precisava terminar com uma pontuação no máximo quatro pontos atrás para ser campeão. Barrichello fez a parte dele no qualifying. O piloto conseguiu a pole position, enquanto Button se classificava apenas em décimo quarto. Na corrida, o britânico escalou o grid e terminou a prova em quinto. Três posições à frente do brasileiro. Com o resultado, Jenson Button conquistava o seu título único na carreira, enquanto a Brown era coroada como campeã por construtores, justo em seu ano de estreia. A corrida de encerramento da temporada viu a dupla terminando em terceiro e quarto, atrás apenas das Red Bulls. Além dos títulos, a Brown também recebeu o prêmio Laureus World Sports de 2010 como equipe do ano. Ainda em novembro, a Daimler AMG comprou uma participação de 75,1% da equipe em conjunto com a ABAR Investments. Com a aquisição, o time passou a correr pelo nome Mercedes a partir de 2010, com Brown como chefe de equipe. A mudança fez do time a primeira e única equipe da Fórmula 1 a atingir 100% de taxa de sucesso em sua história, com um ano competindo e um título. Ross Brown permaneceu na chefia até o fim de 2013 e, meses depois, se aposentou como chefe de equipe. Após trabalhar como diretor técnico da Fórmula 1, Brown se aposentou de vez em novembro de 2022. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!